O pessoal segue a obstrução, presidente Jovânia, e eu quero dizer que é absurdo várias coisas que nós ouvimos essa tarde. A marcha das trevas que tentou se impor no Rio de Janeiro e foi derrotada pela mobilização da sociedade reproduz seus argumentos mentirosos, baseados em fake news, tentando de fato legitimar o indefensável. A censura, a tentativa de restrição de venda de livros num espaço como a Bienal e a LGBTfobia. É uma vergonha que em pleno 2019 nós tenhamos deputados falando verdadeiros absurdos, como se fosse um problema, um beijo LGBT, como se fosse um problema a liberdade de orientação sexual, além das fake news proferidas do plenário. E eu quero dizer aqui a minha solidariedade ao Felipe Neto, que foi grandioso nesse episódio, não só distribuindo livros, mas enfrentando a marcha da ignorância, a marcha da mentira e a marcha das trevas. Censura nunca mais. Pronto.